Você lembra do Babassu? Esse camarada é o caçador que ganhou fama na época das buscas por Lázaro Barbosa? Pois é, o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Você lembra do Babassu? Que chegou lá em Cocauzinho de Goiás como o maior caçador de onça, o cara que mais entendia ali de caçada na mata, o cara que sabia tudo até pelo cheiro, ele sabia onde tinha bandido escondido, pois é, ó, foi parar no Chilindró. Leonardo, por que que o Babassu foi preso? Estupro, Aloares, simplesmente por um... ele é suspeito de praticar um estupro contra uma adolescente de 16 anos. Esse caso aconteceu, de acordo com a polícia, de 24 para 25 desse mês. E como que foi esse ato aí? Há cerca de 30 dias, ele tinha conhecido, então, de acordo com a polícia, a adolescente de 16 anos. Durante esse tempo, ele tentou, então, manter um relacionamento com ela e isso era negado. A adolescente não queria, de acordo com o relato dela, a polícia, ela não queria nenhum tipo de relacionamento. Mas na noite de 24, Lores, eles estavam em um torneio de sinuca em São Miguel do Araguaia e a vítima pediu carona para voltar para casa. É claro, né, Babassu deu essa carona, só que ele mudou o caminho do carro, né, mudou o caminho da casa com o carro dele e eles foram para um lugar longe da cidade. E ele teria obrigado e ameaçado a jovem de tomar o celular dela e ainda deixar ela a pé. Ou seja, ali ficar cerca de 20 quilômetros de distância de casa. Diante disso, então, diante dessa tortura psicológica e da ameaça, ele teria estuprado essa jovem, essa adolescente de 16 anos. E ameaçou ainda, caso ela contasse o que aconteceu. É claro que ela foi e relatou o caso à polícia que prendeu em flagrante o Babassu. Nós temos o relato aí do delegado lá de São Miguel do Araguaia. Na madrugada do dia 25, segunda-feira, um homem que se tornou muito conhecido na região por ter participado pelas buscas do assassino Lázaro, praticou supostamente um crime de estupro contra uma adolescente. Conforme elementos de provas até o momento colhido, esse homem e a vítima se conheciam há cerca de 30 dias. Na noite do dia anterior, durante o torneio de sinuca realizado em uma casa de eventos na cidade de São Miguel, a vítima, que estava acompanhada do suposto ator, pediu-lhe uma carona até a casa dela. Durante o trajeto, o suposto ator alterou o percurso e passou a conduzir o veículo onde estava embarcado em alta velocidade. Nesse momento, a vítima tentou pular do veículo, porém foi contida e ameaçada por ele. Em sequência, ele estacionou o veículo em um local híbrido e, sob ameaças, praticou o abuso sexual. Após tomar conhecimento dos fatos, a delegacia de polícia civil deu início imediato às diligências, logrando o êxito em sua captura. Importante salientar que o suposto ator tentava aliciar a vítima com presentes e quantias em dinheiro, mesmo ela tendo deixado bem claro que não queria ter qualquer tipo de envolvimento amoroso com ele. Ademais, enquanto estava sob custódia na delegacia, o suspeito tentou empregar fuga, porém foi detido por um servidor, instante em que o detido proferiu ameaças contra o referente servidor. De modo que, na sequência, ele também foi autuado pelo crime de ameaça. As investigações seguem em sigilo, o suspeito está recolhido na unidade prisional local, estando à disposição do Poder Judiciário. Pois é, Oloares. O Babassu, além de ser suspeito desse estupro, ameaçou os policiais e também foi indiciado por ameaça aos servidores públicos e está agora à disposição do Poder Judiciário.